Sucesso de vendas, o Jeep Renegade bate recorde nos seus quase 5 anos de existência. Lançado mundialmente na Europa em setembro de 2014, o Jeep Renegade é o queridinho dos consumidores brasileiros que optou por um SUV na hora da compra de um veículo. O modelo que mantém a capacidade 4x4 e o estilo de vida aventureiro pelos quais a Jeep é conhecida, fechou fevereiro com cerca de 5.300 unidades vendidas e em janeiro foram pouco mais de 4.300. Em 2019, ele foi o campeão entre os SUVs no Brasil, segmento que mais cresce no mercado nacional, com quase 69 mil unidades. Assim, pode comemorar não só seu aniversário de 5 anos, mas também ter batido a marca de 250 mil unidades comercializadas no Brasil. O modelo também é exportado para outros 12 países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. Até hoje, já foram produzidas quase 320 mil unidades. Desde o evento de seu lançamento no Brasil no fim de março de 2015, o Jeep Renegade já se destaca. Ele foi o primeiro modelo produzido no polo automotivo Jeep, em Goiânia, Pernambuco, que conta com a fábrica mais moderna da FCA no mundo. Em setembro, o Jeep Renegade entrou para o top 10 do ranking de automóveis. Em dezembro do mesmo ano, ele bateu o recorde de vendas mensais de um utilitário esportivo no Brasil. Já em janeiro de 2016, ficou entre 5 mais vendidos no país, posição inédita para um SUV. O modelo ainda garantiu que pela primeira vez, a Jeep assumisse a liderança geral da categoria de SUVs, conquistada em 2016 e mantida até hoje. A marca fechou 2019 com cerca de 130 mil veículos vendidos, um recorde absoluto, que faz do Brasil o segundo maior mercado da Jeep no mundo. Ainda em 2016, em fevereiro, chegou a versão 1.8 Flex, com câmbio automático de 6 marchas para pessoas com deficiência e, em novembro, a limites. Em 2017, o Jeep Renegade passou dos 100 mil veículos emplacados e ainda levou a marca Jeep para a nona posição no ranking geral de automóveis. Em agosto do mesmo ano, o modelo recebeu a nova versão Limited Diesel e a série especial Night Eagle. No ano passado, o modelo bateu a marca de 200 mil unidades e ainda ganhou um tributo à herança da marca, a série especial Willys, com exclusivas 250 unidades. Para manter e ampliar a posição de destaque de mercado, a marca Jeep iniciou 2020 com o lançamento da promoção Destinos Jeep, campanha que mobiliza consumidores a realizarem o teste drive de um dos modelos da marca e concorrerem a viagens para 30 destinos pelo Brasil. Legenda Adriana Zanotto